Sejam bem-vindos, é mais um vídeo de Project Slayers, Maricinho. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o nosso queridíssimo, sim, vocês não viram ainda, né, no caso, mas eu vou falar pra vocês. Agora que sabemos que o nosso queridíssimo Project Slayers, ele meio que vai ter uma continuidade, não sendo o primeiro, mas sim o dois, no caso eles vão fazer o quê? Eles vão arrancar esse jogo aqui e vão botar outro. É literalmente isso, ó. Eu não sei se eles vão continuar com o mesmo data, não sei, eu acho que não, porque eles vão mexer muita coisa. Então, provavelmente, o data vai cair, ou seja, tudo que você fez vai cair do jogo, vai sair fora, mas as gamepads vão continuar no dois, tá certo? É ou seja, se você comprou o server creator, se você comprou os três olhinhos aí, ou pra achar o Muzan, também tá válido, tá certo? Porque só vai usar no novo, e aí você vai ter que fazer tudo de novo, pelo jeito. Eu acho, ao menos que... É, se você for jogar dois de qualquer jeito, você vai ter que fazer tudo de novo. Se eles botarem aqui, provavelmente o data não vai ser reaproveitado, tá certo? Então, não tem muito o que fazer, não tem muito o que correr, tá certo? Não tem muito o que correr pra onde correr, não tem nem o que fazer, né? Tá tudo bugado, vai fazer o quê? Ou arruma, ou arruma, né? Ou arruma, ou arruma, mano. Uma segunda opção não existe, tá certo? Pra quem não viu o Discord deles, eles acabaram botando isso aqui, ó. Sexta-feira, dia 22. Antes, era domingo, agora é sexta-feira, dia 22. O porquê, eu não sei. Você promete ir pra dar mais tempo. Eu não sei se é o trailer ou se é o lançamento do Project Slayers 2. Mas talvez eles queiram fazer um segundo, tipo, trailer aí, mostrando mais dentro do jogo. Eu acho. Olha, eu acho muito mesmo. E isso justifica a demora do Project Slayers ter a atualização. Porque a atualização dele vai ser o 2, entendeu? É meio que eles vão implantar o 2 aqui dentro. Eu acho. Mas no meu ponto de vista é isso, cara. Se continuar com o data save, beleza, mano. Se não continuar, não faz mal. Fazer o quê? Mas a chance grande é de não continuar. Por quê? Por causa dos bugs lá que tinha. Entendeu? É, você tinha mexido com o script e eles quiseram fazer o jogo todo novo. Então é por causa disso daí. As gamepads dá pra salvar porque as gamepads ficam só no Roblox. Não dentro do jogo. Agora tu e saves ficam um salvo dentro do jogo. Ou seja, se o jogo vai de Beleleu, não tem mais o que fazer. Tá certo? O que tal o assalvo? E querer reaproveitar isso não é muito uma boa ideia. E se o Pro não estiver lá, né? Se o Pro não estiver lá, no caso, né? Não é uma boa ideia. Mas se não tiver, aí é só nice, né? Só vai. Mas mesmo assim, o Heroic vai mudar muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Vocês viram lá, né? Eu tô louco pra ver. Pra jogar, no caso, né? Pra ver, eu vi um pouquinho, mano. Um pouquinho a gente sempre vê, né? Agora pra jogar... Jogar é o ponto-chave, né? Jogar é o que a gente quer, né? E quem não quer, né? Jogar, né? A parte legal é jogar. Acho que todo mundo deve saber isso, né? Todo mundo deve gostar dessa parte. A melhor parte que tem é jogar. Então, até lá, mano. Não farm. Porque não pode ser que não adiante. Se você farmar. Então, não farm. Ao menos que eles falem alguma coisa. Até lá. Se não farm, não farm nada. Tá certo? Não farm. Fica quietinho no seu cantinho aí. Literalmente. Pode jogar o jogo, se quiser. Por diversão, né? Não vai querer farmar, farmar, farmar. E aí, depois, querer que vai dar certo. Porque provavelmente não vai dar, cara. Provavelmente você vai perder isso aí. A toa, então. Tipo, você vai farmar meio que a toa. Tá certo? Então, se quiser jogar com os amigos aí, pvp. Aproveita o botão de pvp. Ainda mais que você farmou primeiro, né? Aproveita os pvp. E depois a gente testa se vai continuar ou não, mano. Mas no intuito, não farm não, cara. Por enquanto. Por enquanto, né? Até a hora que a gente vê, né? Se você já farmou. Fazer o quê, né? Farmou, né? Agora é só esperar, né? E torcer pra dar certo, né? O save vai continuar. Vamos ver como isso vai... Se suceder, né, mano? O que vai acontecer agora pra frente, né? Muito processo, né? Fazer o quê, né? Então é esse o vídeo. Eu muito obrigado a assistir daqui. Quem deixou o like, se inscreveu no canal. Pelo valeu. E até a próxima. Tchau.